Meu nome é Henrique Renner, hoje é 25 de agosto e nossa pedra preciosa de hoje se chama Recuse-se a parar e a desistir. Nossa passagem é Gálatas 6, verso 9, onde o apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. A palavra cansar é uma palavra grega muito interessante, eu vou ler diretamente do livro Pedras Preciosas 2, é a palavra grega é kakos, que é composta por en, que significa em, e a palavra kakos, que descreve algo mal, mas ao juntarmos as duas palavras temos a imagem de uma pessoa que está prestes a jogar a toalha, a desistir, isto é, render-se ao mal, e nesse versículo Deus nos ordena a não nos rendermos à tentação de desistir. Ele nos promete que se continuarmos fazendo o que é certo, estará vindo em nossa direção a estação de vida quando ceifaremos. Quando você está cansado, sempre pense em desistir. Quando você faz o bem, faz o bem, faz o bem e fica esperando a sua recompensa, às vezes fica desencorajado. Não se entregue à tentação de jogar a toalha, não se renda, não ceda a território, porque a estação de vida está vindo em sua direção quando você ceifará. É nisso que eu quero que você pense hoje.